E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, eu tô trazendo esse vídeo pra vocês aí, diferente aí ó Esses são os carros que vão a leilão aí na próxima terça-feira, dia primeiro Aí tem a oportunidade aí, pra todos, né? Pra todo mundo aí ó Vários carros baratos, cara Tem carro aí de 7 mil, tem carro aí de 8 mil, 16 mil, tem pra todos os gostos, pessoal Pra vocês não caírem em golpe, é bom vocês aí tá seguindo alguém no YouTube aí E tá comprando no site certo Eu resolvi trazer esses, essa modalidade aí, antes que o leilão aconteça Pra vocês terem a noção de quanto tá o veículo, né? Aí tá todos os veículos Então tá todos aí, todos, inclusive sucatas, né? Isso aí já pra vocês saber o leilão certo, né? Esse aí é o Freitas, freitanleloeiro.com.br Pra você entrar no site é www.freitasleloeiro.com.br E aproveitar Lembrando que esses leilão, pessoal, que a gente mostra aqui é tudo leilão verdadeiro, né? É uma grande oportunidade aí ó, leilão, pessoal Pra você estar comprando aí barato, né? E outros não compram barato e às vezes falam Pô, o leilão já era, por quê? Porque os caras se emocionam para... Acaba dando mais do que deve, né, mano? Vocês sabiam que todos os veículos têm um preço É... Estabelecido ou determinado Fixado pelo banco Se não chegar aquele valor, pessoal, que o banco quer É... O leiloeiro enrola um pouco mais Enrola Estica, parece chiclete Já pra chegar no valor determinado pelo banco E se não chegar no valor determinado pelo banco, pessoal Ele pelo menos se aproxima, né? Do valor que o banco quer Por isso ele às vezes sai barato E na forma condicional, né? Porque não atingiu o leiloeiro que o banco quer Ou a seguradora Ou a financeira Então ele estica Né? Mas Falando em outro assunto Ou assunto parecido Muita gente fala Muitas pessoas falam Ah, tá esse preço aí Mas não vai sair por esse preço Cara, eu tenho muita testemunha Muito testemunho mesmo Né? Já aconteceu comigo Já aconteceu com vários De um carro Você dá um lance Só seu lance Levar o carro Né? O único lance Já levar o carro Isso acontece muito O que acontece É que tem que ter paciência, pessoal Se você entra no primeiro leilão Eu estou apresentando esse leilão Para vocês aí Que ainda vai acontecer E por acaso você se emociona Aí o que acontece? Você vai pagar mais do que deve Entendeu? Então vocês tem que ter tempo para isso Não pode ser Tipo Ir despreparado para o leilão Vocês não podem Simplesmente Passar no pátio do leilão Sentar lá na cadeira E dar lance E não Está sabendo o que está fazendo Não tem Não tem A noção A noção básica O que é a noção básica? É olhar uma tabela FIP Né? Nessa tabela FIP Você vai comparar com o preço E o preço Né? De rua também Você olha o preço de rua E vê quanto que dá Para comprar esse carro E está revendendo esse carro É um pouco diferente Para quem vai pegar Esse carro Para si próprio Para uso próprio Vai pegar esse carro Para uso próprio E acaba pagando um pouquinho mais Se você pegar o carro Hoje em dia Com 12 mil da tabela É um excelente negócio Pessoal Porque aí você vai ter que tirar De pátio Você tira aí do pátio Mil reais de pátio Tá? Tem alguns bancos Que cobram uma logística Né? Essa logística aí Varia de 250 Até mil reais Depende do banco Não é nem leilão Tá? Leilão só cobra logística De pátio Né? Aquela Aquela situação de logística Ali de pátio Né? E não cobra E os 5% deles Né? Os 5% do leiloeiro Isso aí é para todas as casas Né? Agora só fica de olho Nos bancos Que cobra Né? Uma taxa extra aí Sobre logística Né? Então vocês tem que ficar esperto Fora isso pessoal Olha Tem carro de 3 mil 4 mil Né? Tem Carro aí Novo Seminovo aí Baratíssimo Você entendeu? Se a pessoa tiver um pouco de malícia Né? E Acompanhar o canal certo Acompanha o canal certo Para destruir A estar fazendo Um bom negócio Né? E mostrando a clareza A mesma do leilão pessoal Eu estou falando aqui Os lotes Estão passando aí Mas no meu canal Leilões Baixada É desse jeito mesmo É o leilão do jeito que é Não tem nada de maquiagem não É desse jeito mesmo Tá? E Muitas vezes tem muito preço barato E eu falo Esses preços baratos Em algumas das vezes Sai Sai Mas sempre que vai sair Por esse preço Mas é isso que eu estou falando Se você tem Se você tem paciência Né? E o dinheiro na mão A chance de pegar Um bom negócio É 99,9 É... De certeza Cara Tá? É 99,9 Por que, mano? Mas por que? É porque tem que ter paciência Pessoal No leilão Então se você tiver paciência Pega carros baratos Carros bons Entendeu? Mas se não tiver paciência Acaba fazendo bobagem no leilão E até atrapalhando outras pessoas O intuito Da gente Tá fazendo vídeo aí Por... É pro YouTube Para você estar acompanhando Não é para vocês Pagar a tabela FIP não, pessoal Isso aí é pra vocês Verem quanto que realmente Tá os preços de leilão, né? E pra vocês É ter a noção Né? É ter a noção Do usar quanto que você pode Ir num carro Você escolhe um carro O que você quer E daí você vai Né? Mexe com a tabela FIP Ou compara com a tabela FIP Pra tá dando O lance certo Eu resolvi fazer um vídeo desse aí Eu não sei se tá Num agrado de todos Por favor Se vocês se agradaram Desse tipo de vídeo Né? Tô mostrando todos os carros, cara Todos os carros Que ainda vai acontecer aí É... Terça-feira Então se vocês Gostar desse conteúdo Deixa o like, cara Você não sabe como O like faz uma diferença Sabe aquele Joinha? Clica ali No nome do joinha Isso aí me incentiva pra caramba A tá com outros vídeos Né? Novos para vocês aí Tá aproveitando Né? Eu... Eu acho assim Quando eu não fazia vídeo Eu gostava pra caramba, cara Eu era viciado Em vídeo de leilão Pra ver quanto que tava Né? Os carros aí nos pátios Né? Eu ficava curioso pra saber Então tô fazendo isso Até antes que o leilão aconteça Que muitos pediram Faz antes que o leilão aconteça Quanto que ele tá o carro Depois faz esse mesmo vídeo É... Com preço atualizado Então tô fazendo aí Pra vocês aí, pessoal Beleza? E... Pessoal Eu tô... Tô fazendo aí Todo sábado E todo domingo Vou fazer um bom tempo aí Se tiver bastante like Se tiver muito... Muito... Muita visualizações Se muita gente gostar Se muita gente comentar Eu vou continuar fazendo aí Vários leilões diferentes Dia de... Sábado e domingo Eu vou tá postando vídeo aí De casas de leilão Diferente, pessoal Pra você estar... Tá aí acompanhando Tendo a noção Quanto que tá saindo Os carros tão sendo vendidos Né? Em outro pátio de leilão Beleza, pessoal? Esse foi um vídeo aí Acredito pra mim Muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Para tá assistindo Mais conteúdo Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou!